No tag de volta galera, antes de começar esse vídeo, quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Vocês podem estar baixando de graça no primeiro link aqui da descrição, lembrando que vocês conseguem acompanhar as notícias e também os jogos de futebol, tudo pelo seu celular Então, baixa aí que é de graça e para o Android e também para iOS, iPhone, né? Então, baixa logo aí, fechou? Então, vamos para o vídeo então galera, mano, sério, eu tô, mano, eu acho que fazia um tempo aí que eu não me estressava tanto com o jogo como foi esse Grêmio e Santos E eu sei que não foi só eu, cara, eu sei que teve muita gente aí que deve ter se estressado também, cara, deixa eu até colocar uma luz aqui, velho Uma luz aqui para ficar o negócio mais, sabe? Porque esse vídeo vai ser pesado, mano Tá lá, botei uma luz meio alaranjada ali, vamos falar então de Grêmio e Santos Primeiramente, o Grêmio não estava bem nesse jogo, a gente sabe disso O Grêmio estava muito mal no meio de campo, o Renato tentou uma tática, uma formação ali com um meio de campo que não se entrosa, cara Aquele meio de campo ficou muito sem posse de bola, digamos assim É um meio de campo que joga mais rápido, é um meio de campo que é mais ofensivo Porém, eles não se dão muito bem ali com bola no pé, com um toquezinho Que é a formação, é a estratégia que o Grêmio normalmente joga E hoje isso aí não colou, tanto que o Renato até mudou no segundo tempo O Grêmio melhorou muito depois que o Renato mudou O Renato também viu que Diogo Barbosa é superior ao Bruno Cortez A gente viu, a gente já sabia disso Porém, o Renato, eu já tinha dito Que o Renato não ia mudar o Grêmio assim, da noite pro dia, né De trocar o Cortez pelo Diogo Barbosa num jogo Que, claro, o Cortez estava suspenso E aí o Diogo Barbosa entrou bem E aí depois num outro jogo já ia colocar o Diogo Barbosa como titular Eu estava esperando que ele não ia fazer isso mesmo Porém, ele já fez a substituição pra ver a mudança durante aquela partida Que foi hoje contra o Grêmio Santos Já viu que o Grêmio não estava muito legal, tentou trocar Já deu mais uma velocidade, uma ofensividade pro time do Grêmio É diferente o Grêmio com o Diogo Barbosa E acredito que, não sei se na próxima partida já Mas o Diogo Barbosa vai ser titular, cara Eu já estou cravando isso O Renato não vai perder esse jogador aí Que entra sempre muito bem Então eu tenho certeza, cara, que o Renato não vai perder esse jogador aí Por ficar deixando ele no banco, né Então não pode deixar essa oportunidade passar Acredito que no próximo ou num outro jogo O Renato já vai colocar ele como titular Quem sabe neste próximo mesmo Cortes não tem como, cara Desculpa a Cortes, mas não dá Paulo Miranda é muito bom em Grenal É brigador, é um cara que, nossa, mano Põe respeito ali na zaga Mas, Paulo Miranda, relaxa, velho Relaxa Bota a mão pra trás Joga tranquilo, não joga na agressividade E não joga, cara, muito louco Bota todas as mãos pros lados Aquele pênalti ridículo no início do jogo Isso aí já abalou o nosso time Paulo Miranda não entrou bem, né Paulo Miranda e David Braz juntos Parece que também não dá muito certo, cara São dois jogadores ali que eu acho que não se entrosam na zaga do Grêmio E, cara, e falando agora da parte mais absurda desse jogo Que, pra mim, não foi a questão de o Grêmio ter entrado mal Claro que a gente tem desfalques, né Jean-Pierre O Michael tá voltando ainda, né Ele não tá começando como titular nos jogos Mas já entrou hoje muito bem também O Michael não dá, cara Tem que ser titular O Michael joga muita bola Ele tem o controle ali no meio de campo do Grêmio Então ele é muito importante Porém, a gente tava ali sem zaga titular A gente tava sem o Jean-Pierre Que em breve vai voltar E ele deve voltar Porque é um jogador muito importante Então, a gente tinha desfalques Mateuzinho também Muito importante que hoje fez falta Então, aquele meio de campo tava perdido Mas, além disso tudo Desse desfalques e tudo mais A arbitragem, cara Mano, sério Eu fiquei mordido demais, cara Não tem como Não tem como O Grêmio se sentir aí Querer almejar um campeonato brasileiro Enquanto tiver acontecendo Algo como foi hoje A gente foi roubado A gente foi roubado Claramente roubado, galera Claramente Não tem como falar que não As imagens estão aí A gente viu as imagens Durante o jogo Foi mostrado Cara, primeiramente Aquele pênalti no Rodrigues Foi pênalti? Foi Ele botou a mão na bola Com certeza Depois aconteceu o mesmo lance O mesmo lance aconteceu Contra o Santos Era pra ter sido pênalti claríssimo pro Grêmio O que o Juizão fez? Ele nem foi checar o VAR Simplesmente falou Não, pegou aqui Não foi Não foi nada Pelo amor de Deus, cara Pegou no braço dele Claramente O Juiz viu Interceptou A bola Que iria ser cruzada Pra dentro da área Num lance Ofensivo do Grêmio E nada Nada Nada, seu Juiz Não Aí não Beleza Quando a gente achou Que o roubo já tava Já tava demais Cara, quando a gente achou Que, mano Não Beleza Roubou Beleza Não, beleza não, né? Não tava nada beleza Não tava nada beleza Porém, o Grêmio foi lá Empatou o jogo Aguerridamente Golaço De jogada Treinada Jogada estratégica do Grêmio Aquela bola que chegou No pé do Diego Souto De fora da área praticamente Bateu no cantinho Golaço E aí depois disso tudo Pra quê? Pra quê? Pra nada, mano Pra nada Porque depois aconteceu Um pênalti Um pênalti, tá? Um pênalti Lá na área do Grêmio Onde o Juiz Resolveu checar o VAR Porque foi o seguinte O Marinho pulou Tá? Ele foi receber a bola Ele deu um pulo Meio que foi se atirando Tá certo que o David Braz Chegou errado Ele chegou dando um carrinho Meio que atrasado Tá? E logo depois Que o Marinho pulou O David Braz encostou nele Quando já tava caído No carrinho que ele tinha dado Beleza, cara Isso aí é interpretativo Tranquilo O problema é que ele não tinha Checado o VAR Num pênalti Que era pra ter sido Pro Grêmio Claríssimo E ele foi lá E checou Esse que era pro Santos Onde O que aconteceu? Obviamente Ele deu o pênalti Dois gols de Marinho Dois gols do Santos Dois gols Marcados Por VAR Por pênalti Dois gols de pênalti Tá certo Primeiro não precisou nem de VAR O juiz tinha visto Mas enfim Dois gols marcados Por pênalti Do Santos E Quando foi necessário Ver o do Grêmio Nada aconteceu O Grêmio era para ter No mínimo No mínimo Ter empatado lá em Santos No mínimo Sem os Sem os Se não tivesse roubos Na arbitragem Então Cara Fica aqui Cara Meu Como é que eu posso dizer Minha indignação Minha indignação Porque Inclusive eu botei no Twitter Eu falei lá Que seguinte Cara Se for Para a gente jogar Querendo vitória Jogar Mano Colocando Nossa força total Ali No Brasileirão E a gente for roubado Da forma que a gente foi hoje Cara Pelo amor de Deus Deixa a base jogar Bota o time de transição Igual a gente já deu uma ideia Aí no outro vídeo Do Grêmio Criar um time Um time reserva Botar um time reserva Mano Bota Bota time de transição Para jogar então O campeonato brasileiro Se é para ter esse roubo Contra a gente Então cara Deixa o time de transição ali E aí a gente vai vendo Os jogadores Que começaram a sair bem lá A gente volta para jogar ali Então a A Libertadores A Copa do Brasil A Copa do Brasil Também Eu vou dizer Cara A gente ganhou em 2016 Beleza Mas muitas vezes A gente levou Muita desvantagem Principalmente no ano passado Se eu não me engano Também foi contra o Atlético Mineiro E esse Seu juiz O seu Braulio Que estava lá Na cabine do VAR Mano Eu fiquei muito indignado Eu sei que muita gente Ficou indignada com esse jogo Uma 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 derrota Que não cabe Não cabe essa derrota Que a gente teve hoje O Grêmio O Grêmio Foi Não foi Não foi muito bem no jogo Beleza Não estava no seu melhor futebol Não estava com o seu melhor time Mas deu uma ajeitada durante o jogo Começou a ir para cima E aí Aí te leva Esse Esse segundo gol aí Depois De um pênalti Que foi marcado Depois de não ter Não ter nem visto No VAR O nosso possível pênalti Nosso possível não né Foi pênalti para o Grêmio Então Cara Isso aí ficou Ficou Chato Demais Isso aí ficou Ficou Tá mano Sério Tipo Sabe aquele hype Que tu estava Vamos decolar Vamos brasileirão Tudo aquilo Mano O hype foi lá para baixo Tá ligado O hype foi lá para baixo Eu estou mais agora Mano Libertadores Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Cara Sabe Claro Sei te ganhar Eu vou ficar muito feliz Com certeza Mas do jeito que Que está sendo A gente lutando ali Sabe Guerrilhando Para fazer um futebol Bacana Para tentar ganhar Guerridamente A gente vai lá E é roubado dessa forma Daí não Não tem como Daí não tem como não E galera Galera como eu prometi Para vocês O salvezão Né mano Vou Vou mandar aquele salve Bacana aí Para a galera Que mandou Nos comentários E respondeu O primeiro comentário Que está aqui no Aqui não né No outro vídeo No Sobre O Istoane Beleza Então Salve para todos vocês Aí Eliel Alves Brian RP William Assandri Marcos Visco Kevin Souza Leandro Leandro Eduardo Watier Guilherme Bortoloso Jari Capoeira Emily Menezes Richard VN Grêmio Notícias FC Fabrício Erika Sérgio Azulima Felipe Borges Vini Floripa Sérgio Azulima Eduarzeiro HR E The Best Gamer Então mano Muito obrigado a todos aí Que estão me acompanhando Se inscrevam no canal Que em breve vai ter mais vídeos Então ativa o que você está feito Para não perderem os próximos E também me sigam lá Nas redes sociais MarlonNTG No Instagram E no TagFoot Lá no Twitter Em breve também vai ser MarlonNTG No Twitter Mas por enquanto É no TagFoot Fechou? Um forte abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Falou Foi